Alec foi encontrado nas ruas em uma situação muito triste. E aparentemente ele tá ficando cada vez pior. Depois de Alec ter processado o Zóio, muita coisa aconteceu. O Zóio ficou sabendo por um conhecido deles que Alec estava com muito ódio dele. E que parecia querer prejudicar o Zóio. Se chegar em extrema e ver Camaro na rua, vai estourar o Camaro na pedrada. Isso ele falou antes de surtar. Isso ele falou de boa, falou rindo. Zóio apesar das ameaças, nunca esqueceu do amigo. Porque sabe que o motivo dele estar assim deve ser por muita dependência química. E ele sempre pergunta como o Alec está. Ele até postou em seu Twitter. Cara, me marcaram na foto que tiraram com o Alec. E eu sempre pergunto como ele está. Cada um fala uma coisa. Como ele tá, mano? Rapaz, tá desandadão no pó, mano. Meio chateado com você, mano. Não sei da história, mas ele tá, mano, sei lá. A ex-namorada de Zóio participou de um podcast. Onde revelou que eles tratavam o Alec como se fosse um filho. E que também davam todo o dinheiro necessário pra ele.